Olá, olha só, vamos pintar um galo, uma galinha e os pintinhos. Vamos começar pelo chãozinho. Vou usar um pouquinho de siena natural, tá? Olha, pincelzinho macio, envolve bem o pincel e vamos tracejar o chãozinho. Aqui pode ser usado também, é um tom de verde, pode usar em color, tá? Aí vai depender da criatividade de vocês, tá? Independe da cor a ser usada, pode usar sépia, olha só. Vou colocar um pouquinho do tom de verde, esse verde é o verde pistache, com um pouquinho de branco. Olha só a cor dele, tá? Pistache com branco. Vamos colocar bem próximo do milho, da palha, da cestinha. Olha só, pode esfregar bem o pincel, tá? O pincel assim macio, solta bem o chãozinho, esfrega mesmo, tá? Pra tinta entrar dentro da trama do tecido, tá? Lembra que eu falei que podia colocar clareador, color? Depende se você não gostou, você pode colocar em color, mas isso não quer dizer que você precise colocar, tá? Eu, na maioria das vezes, nem coloco. Tô colocando pra vocês verem como é que fica, tá? Vamos fazer um matinho, um arbustozinho, ó. Vou usar esse pincelzinho aqui, olha lá, ó. Bem judiadinho, pode estragar ele assim, ó, que aí o matinho vai ficar mais bonito, tá? Vou usar o mesmo tonzinho do vertinho, tá? Olha só. Envolvo bem o pincel, tiro o excesso, eu vou dar batidinhas, ó. Bem solta mesmo as batidinhas, ó. Vê que eu uso toda a tinta que tá no pincel, tá? Nós vamos fazer um matinho aqui, um arbusto lá, lá no fundo do desenho, tá? Usei o verde pistache com branquinho e um pincel de um dia a dia, tá? Vou usar também um pouquinho do verde oliva. O oliva eu vou usar em alguns cantinhos só pra dar a profundidade. Ó, com o mesmo pincel, vou pegar só um pouquinho, né, da tinta, tá? E vou dar batidinhas, olha lá, ó. A tinta ficou em um lado do pincel, o outro não tem tinta, tá vendo? Olha lá, pego a tinta lá, num lado do pincel e o outro lado sem tinta, né? E aí, vamos lá. Dando batidinhas como se você formasse algumas camadinhas do que seria um arbusto, umas arvorezinhas aqui no fundo, tá? Vamos colocar também um pouquinho de verde pinheiro. Olha lá, mesma coisa, com o mesmo pincelzinho, no mesmo lado, pouquinho a tinta. Então, vamos dar uma profundidade em alguns pontos do arbustinho, do arbusto. Vamos até bater aqui entre os pezinhos, né? Como se a galinha tivesse, esse arbusto envolvesse também os pés da galinha. Lava o pincel e vamos iluminar com o amarelo limão e o branco. Podemos usar também o verde folha pra fazer esse arbustozinho, olha lá, né? Mesma coisa, estraga o pincel, tinta no lado do pincel, um pouquinho do amarelo limão e até um pouquinho do branco. Olha lá, tudo misturadinho, tudo junto e misturado. E vamos bater, ó, aí depois você pode usar só o verde, pode usar só o branco, tá? Você vai insinuar camadas nesse arbusto. O amarelinho, branco. Não tem muita regra, uma coisinha assim é só um complemento do desenho. Então, você não precisa detalhar demais, tá? Pouquinha tinta, batidinhas bem suaves, ó, no aperto, pincel e tá feito o arbustozinho, tá? Vamos dar uma escurecidinha no chãozinho. Pra escurecer o chão, eu vou usar o sépia, vou pegar um pouquinho mais de tinta, olha lá, sépia. E vou usar um pincel, pode ser o pincel número 8, 8 e sépia. Vou escurecer um pouquinho mais alguns cantinhos aqui, ó, da palha do milho, esse é um milho. Parte de baixo, aqui, ó, os cantinhos, que esses, esse espacinho escuro vai realçar as cores mais claras da palha do milho, tá? Ó, aqui eu vou fazer uma outra palha que eu esqueci de riscar, né? Às vezes, isso acontece com muita frequência, eu esqueci o detalhe do risco, ó. Então, uma sujadinha, sabe? Podemos colocar também nesse chãozinho um pouquinho de caramelo. Esse caramelo, eu dei uma clareadinha nele com branco, né? Ficar uma cor mais suave, tá? As galinhas gostam da terra. Então, vamos colocar um tonzinho avermelhado pra ensinar a terra. E vamos pôr alguns toquinhos de branco, só pra dar uma suavezadinha nesse chãozinho, que a gente vai colocar muitos detalhes. E tá pronto o arbustozinho e o chãozinho, tá? Vamos fazer agora a palha do milho. Pra palha do milho, eu vou usar um tonzinho branco com siena natural. Olha só, fica quase tom do amarelo pele, né? E eu mesma aqui misturo, porque eu moro na cidade pequena e nem sempre eu encontro as cores. Então, eu vou misturando. Esse aqui é branco com siena natural. Deu esse tonzinho bem clarinho, próximo aí do marfim, do amarelo pele. Pode ser o marfim, pode ser o amarelo pele. Aqui eu vou puxar mais uma pontinha da palha do milho, que eu não risquei. Olha, a palha do milho. O milho tá seco, né? Então, ele tá bem clarinho. Só vamos dar uma escurecidinha com o sépia nos cantinhos, ó. Tinta no cantinho do pincel, né? Aí, você consegue, olha, pega a tinta bem no cantinho do pincel. E você vai escurecer aqui a dobrinha da folha e a outra dobrinha também. Então, usei o sépia e esse tonzinho mais claro. A gente pode até colocar uma corzinha, olha, pode pôr. E aí, vamos iluminar. Pra iluminar o branco, tudo com o mesmo pincel. O pincel número oito. A pontinha da palha. Vai lá, a tinta, né? No lado do pincel. Tá? Vamos fazer bem a pontinha lá com o branco. Tudo com esse mesmo pincelzinho. Se você pegar pouca tinta, você consegue fazer. Não, você pega um pincelzinho menor, tá? Um mosquitinho encheu do saco. Ó. Uma mosquitinha querendo aprender. E tá feita a palha do milho. Vamos detalhar um pouquinho mais esse ladinho aqui dessa palhinha. Tá feita a palha do milho. Agora, nós vamos fazer o milho, né? Vamos encher de amarelo ouro. Encher completamente com amarelo ouro. Pode pegar a tinta à vontade e preencher todo esse espaço. Ok? Vamos escurecer com laranja. Olha. Olha, escureceu o contorninho aqui da... Ixi, como é que chama esse negocinho da galinha, hein? E aí, escurecer pra separar os carocinhos do milho. Laranja. Vamos escurecer essa piratinha aqui, porque o milho está dentro da palha, né? Então, a gente escurece também. Olha só. O milho está embaixo da galinha. Como assim, uma regra... Vocês podem seguir, né? Que é uma norma, assim, que funciona na maioria das vezes. Tudo que fica embaixo, você escurece. O que fica por cima, você clareia. Olha, você vai escurecendo, separando, né? As carreirinhas do milhinho. Pra depois, vamos deixar esse aqui secar um pouquinho, pra gente fazer os grãozinhos, tá? Vamos fazer os grãozinhos do milho. Vou usar o mesmo pincel número oito. Um pouquinho de amarelo ouro. Posso até usar junto um pouquinho do amarelo limão. Tinta num lado do pincel, o outro lado sem tinta. O que que é? Olha lá. Encostar, dar uma giradinha. Olha, não acalca, tá? Não acalca, olha só. Aí, a cor, os grãozinhos vão surgindo. Amarelo ouro. Amarelo limão. E aí, você vai fazer, ó, todos os grãozinhos. Um a um. Depois que a gente fizer a cestinha, a gente dá uma retocadinha nessa pontinha, olha só. E você vai definindo a espiga inteira. Olha só. Uns mais claros, outros mais escuros. Aqui você pode pôr em cima da palha. Aham? Olha só. O milho. Os grãos do milho. Tem essa. Olha só. Recebendo uma ligação, né? Quem que tá me ligando? Bom, fui interrompida por uma ligação. Olha só. Aí, enquanto isso, enquanto eu falei no telefone, eu fiz os grãozinhos com o branco. O que que eu fiz? Peguei um pouquinho de branco, olha lá. E fiz por cima desse, daquele amarelo, limão e o branco, olha só umas batidinhas. Com um pincelzinho, ó, um pouquinho menor, e um tomzinho de terra queimada. Ah, ou pode ser o marrom também, ó. Você vai dar umas batidinhas, ó. Bem... Só ensinuar mesmo, pra dar profundidade nos grãozinhos, ó. Se fosse o cabelo do milho, né? Que a gente fez pra mãe, que tira o cabelo do milho, do meio dos grãozinhos. Ah, é um trabalho, mas fica muito bom. Olha lá. E tá feito, então, o arbusto, o chãozinho, o milho e a palha, ok?